Olá meus amigos barbudos ou bigodudos também, para quem não me conhece, eu sou o Fugaz, youtuber do canal Fugaz e também profissional do ramo de barba. E hoje eu vim dar dicas para vocês sobre bigode. Como que a gente vai fazer para modelar o nosso bigode usando essa cera aqui da Barba Brasil? É muito simples. Primeiro você abre a tampa. Exatamente. Você só vai pegar um pouquinho aqui com o seu dedão, a unha do seu dedão. Aí você espalha assim o dedo. Daí você vem no bigode e espalha o máximo que você puder. O bacana de você usar essa cera da Barba Brasil é que ela não tem nenhuma química que possa danificar os fios da sua barba ou bigode. Isso serve para modelar também a barba, tá? Fica aí de dica para vocês. Só vai ter que gastar um pouco mais de quantidade. Eu costumo espalhar bem por todo o comprimento do fio antes de eu começar a modelar o meu bigode. Se você quiser ter as pontas do seu bigode mais modeladas ainda, você vai ter que pegar mais um pouquinho de cera assim e aplicar somente nas pontas do bigode. Lembrando que quanto mais você passar de quantidade, mais rígido o bigode vai ficar. Mas depois ele se dissolve automaticamente de acordo com a temperatura. A cera da Barba Brasil é uma substância que ela modela o seu bigode, mas ele tem uma função termo ativa. Então, quanto mais calor, mais ela vai se desfazendo e diluindo. Então, vamos lá. Olha como é que o bigode já vai ficando modelado. ó. E outra. Essa cera, ela não serve só para você modelar o seu bigode não, tá bom? Muita gente não sabe, mas às vezes você vai sair para almoçar ou para jantar com a sua namorada ou com amigos, é para isso também que serve uma cera de bigode. Para você passar a cera antes de comer, o bigode não vai ficar caindo na sua boca. É para essas atividades que serve uma cera de bigode, como esta da Barba Brasil, sem danificar os fios da sua barba. Outro detalhe é que toda vez que você usa essa cera da Barba Brasil no seu bigode para modelar o seu bigode, de certa forma você está cuidando para que o seu bigode não fique ressecado. Se antes de dormir você quiser pegar essa mesma cera e passar nas pontinhas ressecadas da sua barba, pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Você vai notar que à medida que você vai fazendo isso, a sua barba vai ficando com as pontas mais cuidadas, menos ressecado, né? Isso é muito bom. Só que você vai ficar com a barba um pouco mais rígida. Então depois, no dia seguinte, por exemplo, você tem que lavar a barba, né? Para tirar esse acúmulo aí de cera da sua barba, beleza? Então fica aí essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. É muito simples. Podem comprar, porque realmente essa cera aqui, além de modelar seu bigode, além de facilitar na hora de você comer, também vai beneficiar as pontas dos fios da sua barba e do seu bigode, permitindo que eles não fiquem ressecados, beleza? Valeu galera!